Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, de todos os lugares Vinham aos milhares e em pouco tempo eram milhões Invadindo ruas, campos e cidades, espalhando amor aos corações Em resposta o céu se iluminou, uma luz imensa apareceu Tocaram forte os sinos e os sons eram divinos A paz tão esperada aconteceu Inimigos se abraçaram e juntos festejaram O bem maior, a paz, o amor e Deus Não se pode negar os sentidos Tampouco tapar os ouvidos Pra fugir das verdades que a própria consciência nos diz Não adianta tentar se esconder Tem tão pouco querer se enganar Se procure, se encontre de pressa Ele está pra chegar Ele está pra chegar Vista-se no branco desse amor que vem do alto Busque o céu dos seus pensamentos Veja que a verdade e as palavras do profeta Nunca se perderão nos ventos Pare pra pensar Pense muito bem Olhe que esse dia já vem Vale pra pensar Pense muito bem Olhe que esse dia já vem Vale Quando o sol aquece de manhã O planeta, a terra onde eu vivo Não importa em que lugar estou Olhe a natureza, a pensativa O vento assanha as águas do oceano Surfa pelas ondas na canção Quem compõe a música do vento E quem acendeu o sol então Aleluia, aleluia Conclusão dos pensamentos meus Aleluia